eu vou dar uma olhadinha aqui nas abelhinhas na segunda para ver como é que tá dá para dividir isso não dá e aí e aí eu acho que vai dar para dividir não tem três ainda em e agora sim ela chegaram Agora elas demonstraram Tá doido Elas atacaram o seu bloco Essas aqui são novinhas, não são, Eduardo? São Segura aqui, Fabrício Vê se você vê a realeira A realeira falou que é uma célula bem diferente das outras Sai de cima de mim Caramba Eu também entramos tanto no sabuso Aqui, ó Aqui não tem, não? Pera, tio, eu vou ter que usar o de cima Ai, ela me beliscou, tio Ela está suviando Agora eu levar uma beliscadinha, meu Deus Nossa, meu Deus Ai, não dá do braço Ai, tá na verdade O negócio é que elas estão entrados no bar do braço, meu Fabrício, eu vou pegar esse módulo aí Deixa eu ver se a rainha não está aqui Deixa eu ver o doendo aqui O que é a rainha não? Só que esse módulo aqui está bem caro aqui comparado ao de baixo, Eduardo Ah, isso fica muito boa, senhora Não problema não Voltamos pertinho Nossa, agora se frecharem A rainha ali, ó Pegar eu tudo agora Calma, calma Tá tudo aí na camisa Vem cá, traz isso Ai, filho de uma boa senhora Sai Não tem uma cetáter Não? Sai de cima de mim Aplausos 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 Aplausos